E olha o que aconteceu aqui em Manaus, eu não posso falar mesmo a situação de obra que começou e parou, mas aqui, para a Copa, o governador falava do monotrilho, plantar o monotrilho, atravessar a cidade, um projeto que em todas as audiências eu participei e os especialistas diziam que não era viável, não tinha condições nenhuma, monotrilho você tem na Disney, você tem em poucos lugares do mundo, não é realmente um meio de transporte de massa, mas gastou uns 30 milhões fazendo os estudos. O governador hoje é senador, preside uma CPI importante no Senado agora, mas 30 milhões foram embora, mas o monotrilho não saiu. E o prefeito anunciava o BRT, também buscando recursos, uma outra parte da cidade, que, aliás, na minha parte, eu vejo que é o que nós precisamos também aqui em Manaus, o BRT, de verdade, é um caminho, é um primeiro passo para um segundo, com certeza, para algo maior, quem sabe, o próprio VLT, mas o certo é que esse nem saía do papel. Mas o governo federal tinha disponibilizado, por conta do PAC, da Copa, Manaus teve arena, e, portanto, era uma cidade prioritária, quase um bilhão de reais, estava à disposição. E nada foi feito, o dinheiro voltou para o Tesouro Nacional. E nada foi feito, o dinheiro voltou para o Tesouro Nacional.